Obrigado. 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 É, uma data como Tiradentes, né? Nós fazermos alguma coisa por nós, pelo nosso povo, nosso Brasil e mundo também, né? Isso é muito bom. Está precisando mesmo, né? Esse negócio está ficando... Rapaz, você sabe que eu quase perdi a hora, cara? Estava dando a minha caminhada, fazendo meu Tai Chi Wan. Claro, viu? Aí, de repente, me lembrei, rapaz, que podia estar atrasado. Cheguei aqui, rapaz, correr para tomar um banho. Correr para tomar um banho é um belo exercício também, não é, Tia? Correr para tomar um banho, é isso aí. Tudo bem, tudo bem. Polonesia, de origem polonesa, né? É, você me fez uma pergunta interessante ontem, nos bastidores, né? É isso aí, somos daquela região lá mesmo, né? É, a região da Madame Currie, não é? É. Aquela francesa. Porque ela é francesa, mas acho que é de origem polonesa. Isso. Descubriu o rádio. Teve até um problema de pôr na mão, por causa de radioatividade. É isso aí. Muito bem, temos 30 segundos para nós começarmos o nosso bate-papo. Tem muita gente aí que você... Olha, tem muita gente convidada, mas sábado, feriado, né? As pessoas que não conseguirem acompanhar nós ao vivo, elas depois poderão acessar essa gravação, né? No Instagram. No YouTube? É, ela vai ficar também para o YouTube, sim. Primeiro no Instagram, depois eu subo para o YouTube lá, para que as pessoas consigam acompanhar. Você tem um canal lá, né? Tem, tem. Tem um canal lá. Você não fazia um canal, rapaz? Ah, é interessante, né? Um canal é fácil de fazer? Como é que é? Ah, é muito simples. Eu te ajudo nos bastidores depois. É muito simples. E com todo o conteúdo que você tem aí, precisa mesmo, né? Rapaz, acho que deve ter uns 15 ou 20 vídeos rodando por aí pelo YouTube, no Google Vídeo e tal. Posso juntar tudo isso, fazer um canal. Isso. Dá para organizar tudo isso num local que as pessoas consigam acessar mais fácil. Muito bem, são 10 horas. Então, pontualmente, vamos começar a nossa live, o nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Adélio Aris, sou professor e terapeuta de homestase quântica informacional. E, com muito carinho, estamos recebendo hoje um dos alicerces dessa técnica, dessa metodologia, do método homestase quântica informacional, onde ele se baseia, por sempre que eu tenho falado, se baseia cientificamente em três grandes teorias. E uma delas é a teoria holo-informacional da consciência, do nosso querido Dibias, que está conosco hoje. Então, na verdade, o que nós vamos descobrir hoje? Qual é o objetivo? O objetivo é que as pessoas comecem a entender um pouquinho mais sobre toda essa tecnologia que está disponível para as pessoas se autocurarem. Esse é o objetivo principal. Então, e também oportunizar para que as pessoas conheçam um pouco mais do conteúdo que está por trás da nossa prática diária, dos nossos treinamentos, dos nossos cursos, de como praticar a homestase quântica, o que é, por que o comando quântico tem feito tantos resultados, tantos benefícios. Hoje, Dibias, são dezenas de países que estamos atuando. Quantos países você tem? 19 países. Você tem 10? 19 que eu tenho registro. 19 já? 19 países. Então, Sérgio Secato conseguiu... Isso. Você tem uma grande participação nisso, né? Você tem uma grande participação nisso. E, para mim, é sempre um grande prazer poder estar contigo, conversar. E vamos ver agora, após a pandemia, se a gente consegue fazer aqueles eventos que não pudemos fazer, né? A pandemia nos cortou, né? Nos presenciais. Vamos ver se Porto Alegre vai estar nesse semestre, ou Rio Grande do Sul ainda, né? Vamos estudar isso. Muito bem. É coisa que... Tem frio em Porto Alegre de manhã? É, está começando o friozinho. Está refrescando aí. Aqui já entrou igual o inverno. De manhã cedo, 100 horas da manhã, está tudo branco, cara. É, aqui no sul já deu geada, né? Então, está tudo certo. Deu geada, já. É, isso aí. Muito bem. Então, de vez, falando um pouquinho mais de forma prática, objetiva, sem nós avançarmos muito no conceito científico, porque as pessoas, às vezes, têm um pouquinho de dificuldade, mas eu gostaria de trazer, que você trouxesse para nós, na sua visão, nós falamos tanto em informação, nós falamos que tudo é informação. A teoria oleoinformacional da consciência, ela defende que energia é igual à informação e massa é igual à informação. Então, é uma das teorias que nos dizem que nós somos somente feitos de algo chamado informação. Não só nós, como tudo que está no universo, né? Tudo que nós captamos aqui na matéria é um macrocosmos, que é uma consequência da informação. Então, nesse primeiro momento, seja muito bem-vindo, Dibias, e que nós possamos, em uma hora de trabalho, que é o tempo que o Instagram nos proporciona para esse tipo de trabalho, né? Em uma hora, nós conseguimos descobrir informações importantes para as pessoas entenderem por que a gente fala que tudo é informação e como depois nós podemos trabalhar isso, né? Como nós poderemos gerar a nossa auto-organização, despertar a autoconsciência para provocar aquilo que hoje nós entendemos que é a autocura, que seja uma transformação definitiva. Bem-vindo ao nosso bate-papo, Dibias. E o que é a informação na sua visão, então? Isso aí é o seguinte. Dentro da evolução da física, desde que começou a teoria quântica, que começou em 1900 com Max Planck, ele já vinha fazendo uns experimentos em que ele chegou até uma constante universal, que é chamada hoje de constante Planck, em uma formulazinha em que ele explicava a emissão de radiação e comprovou uma coisa que a ciência não sabia, de que toda emissão de radiação, de eletromagnética, de luz, é tudo em pacotes de energia. Por isso que se chama quanta, que vem de quantidade, do latim quanta é quantidade, né? Ele deu o nome de quanta a esses pacotes de energia. Foi a primeira vez na história da ciência que alguém mostrou que a transmissão de energia era em forma de pacote de energia e que gerou o começo da física quântica. Depois, com a física quântica, lá com Heisenberg, com Schrodinger, que foi quem descreveu a fórmula básica da física quântica, chamada função de onda de Schrodinger, é uma equação de onda. O Dirac, o Niels Bohr, que foi de Copenhague, foi o pai de tudo isso, né? Que conseguiu mostrar que as órbitas dos átomos dependem desses níveis de energia, desses quânticos. E o Einstein, que também fazia parte desse grupo no início, ele demonstrou que poderia se colocar esse quântico para explicar as partículas de luz, que a luz se achava que não era partícula, que era onda. E ele mostrou que era um fóton, partículas de luz, deu o nome de fótons até, né? E esses quânticos, então, foram sendo comprovados e já surgiu a física quântica explicando a nível microscópico o funcionamento da energia e da matéria. Bom, essa foi uma época da física mais voltada, nos anos 1800 voltada para a matéria, depois, no começo do século XX, voltada mais para a energia. e aí começou a se ver que a coisa não ficava só em matéria e energia. Tinha aquela formulazinha do Einstein que faz a intercâmbio entre matéria e energia, né? Energia igual a matéria multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz, que permitiu a gente entrar na era atômica, né? Mostra como é que pequenas quantidades de massa multiplicada por um número muito grande, que é o quadrado da velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, dá uma quantidade de energia brutal. Então, com dois quilos de plutônio ou de urânio enriquecido, você faz uma bomba atômica que destrói uma cidade, né? Porque a quantidade de energia que existe no átomo é muito grande. Aí começou a surgirem ideias baseadas num fenômeno que a física quântica nunca conseguiu explicar direito. e que eu, sem querer, nesse meu diletantismo, nessa minha empolgação de tentar explicar as coisas e descrever, já publiquei mais de 120 trabalhos científicos na literatura internacional, eu comecei a dar umas ideias, não matemáticas, porque eu sou neurocirurgião, eu não sou físico matemático, umas ideias mais filosóficas sobre esse assunto. Por quê? Porque se começou desde antes de 1900, já se sabia que havia aquele problema da... Todo mundo fala nisso, né? Daquele experimento das duas fendas em que você manda uma partícula, ela vai bater no anteparo atrás, não como partícula, mas como um front de ondas, né? E essa dualidade onda-partícula estava deixando todo mundo meio louco dentro da física quântica. É o experimento da dupla fenda, né? Da dupla fenda, é. Como é que pode ser as coisas ao mesmo tempo, onda e partícula, né? E um outro fenômeno que na época, lá para os anos 20, mais ou menos, quando ele começou a ser descrito, que era baseado na fórmula do Schrödinger, na verdade se fala Schrödinger, que tem um tremo em cima do ovo. Isso. A fórmula dele é uma fórmula até relativamente simples, é uma fórmula de onda, que explica até ondas mecânicas, ondas de água, e ele aplica isso na explicação da física quântica. Só que na fórmula dele, você tem uma quantidade infinita de probabilidades, é uma fórmula probabilística. Aliás, isso é uma coisa que tem que explicar para quem não tem noção da física quântica. A física quântica não é exata, como é a teoria da relatividade do Einstein de 1905, como é a física clássica newtoniana. Você pode calcular as coisas matematicamente com precisão. A física quântica é probabilística. Você só pode dar a probabilidade, por exemplo, da existência de um elétron em torno do núcleo do átomo. Dá uma área de probabilidade de existência. E isso é calculado por essa fórmula básica da física quântica, que é a equação de xerótica. Mas, nos laboratórios de física quântica, se descobriu um fenômeno que revolucionou tudo, que é o seguinte. Quando você observa o fenômeno quântico e faz o cálculo com essa equação de xerótica para saber o que vai acontecer, das infinitas probabilidades que ela prevê, uma probabilidade se concretiza no nosso mundo de quatro dimensões. Só que isso só ocorre na hora que a tua mente, que a tua consciência entra na jogada. Se você não estiver observando ou medindo ali o fenômeno, não ocorre essa transformação de infinitas probabilidades numa probabilidade que vai se concretizar como um fenômeno físico no nosso mundo. Então, isso deixou os físicos, na época, muito loucos, porque você falar de uma interação mente-matéria foge completamente ao paradigma que vinha já sendo desenvolvido há 400 anos, que é o paradigma que a gente chama hoje cartesiano-newtoniano, que é o paradigma que usa a filosofia cartesiana dualista que separou mente-corpo e o homem do universo. E a física newtoniana, que é uma física concreta, mecanicística, tudo calculado exatamente de forma mecânica. E, de repente, alguém chega e fala que há uma introdução de uma coisa nova que é a mente. a mente atuando sobre a matéria provocando esse fenômeno de quando você observa ou mede uma das probabilidades previstas na equação quântica de Schrödinger ocorre e se transforma em realidade. Eles não tinham nem como dar nome para isso e aí apareceu um nome meio louco, eles deram o nome disso de colapso da função de onda. Função de onda é a equação colapso da função de onda porque, quando você observa ou mede, ela sofreria algum tipo de alteração que faria com que o que você está observando se concretizasse na nossa realidade. Então, a mente estaria provocando esse colapso da função de onda, vamos dizer assim. Agora, esse fenômeno, e isso é uma coisa muito importante que as pessoas tenham noção, ele só é descrito e evidenciado experimentalmente a nível quântico, quer dizer, a nível sub, 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 microscópico. Não é possível um fenômeno desse tipo ocorrer a nível macroscópico do nosso dia a dia. Olha que coisa louca. Isso chegou a tal ponto nas discussões que o próprio Schrodinger, Erwin Schrodinger, ele elaborou até uma experiência de pensamento, eles gostavam muito de fazer experiências de pensamento, que é a famosa experiência do gato de Schrodinger, para tentar comprovar como é impossível que o fenômeno quântico ocorra a nível macroscópico. Essa experiência dele é a seguinte, ele imagina uma caixa fechada em que você coloca um gato lá dentro, chama gato de Schrodinger, ficou famoso. Até hoje nos livros de física que se fala nessa experiência do gato de Schrodinger. Ele fica fechado dentro da caixa e existe ali dentro da caixa uma substância radioativa que emite radiação num período de uma hora, de duas, de duas horas, é uma coisa meio imprevisível. Se essa substância emitir radiação, a radiação vai bater num detector de radiação do tipo esses contadores de Gaia, que detectam radiação e aí o contador vai desencadear uma ação no martelo que vai bater num vidro cheio de veneno, quebra o vidro do veneno e o veneno espalha e o gato morre. Mas isso só vai ocorrer se houver a emissão de radiação. Bom, isso é um fenômeno quântico, a emissão de radiação. É um fenômeno que ocorre nesse nível subsubstitivo que ocorre. Está dando um barulho aí? Um chiado? Não, está tranquilo. Está tranquilo, aqui está dando um chiado. Bom, aí o... O que que acontece aí? Você tem um fenômeno quântico no átomo emitindo radiação que pode desencadear a nível macroscópico e o fenômeno vai provocar a morte ou não do gato. Bom, acontece que pela física quântica, pela essa coisa do colapso da função de onda, só ocorre o fenômeno se você observar ou medir. Então, teoricamente, o gato só poderia se saber se ele estaria vivo ou morto na hora que você abrisse a caixa e observasse com a mente. Sem a observação da mente, o fenômeno não ocorre. Isso é comprovado a nível microscópico nos laboratórios de física quântica. O fenômeno só ocorre na hora que você observa. Então, surgiu o seguinte problema, que até o Chironi deu o nome disso, um nome que até hoje está se usando até em computação quântica, que é o negócio da não-localidade que faz a interação das partículas instantaneamente e esses fenômenos não-locais são instantâneos. É chamado isso de emaranhamento quântico ou entrelaçamento quântico, em que as partículas ficam todas entrelaçadas, convivendo num estado probabilístico de existência potencial essa existência potencial da física quântica que a partícula, o fenômeno só vai ocorrer na hora que você observa, é um mundo potencial parecido com aquilo que a gente estudou em filosofia do mundo das ideias arquetípicas do Platão. Um mundo potencial, entendeu? Fora da nossa realidade, que só quando observa, quando a mente entra em jogo, o fenômeno vai ocorrer. Bom, então o fenômeno aí de o gato está vivo ou morto, só poderia se saber quando abrisse a caixa e visse se ele estava vivo ou morto. Antes disso, haveria esse negócio do emaranhamento, do entrelaçamento quântico, e o gato teria que, teoricamente, estar morto e vivo ao mesmo tempo, o que é uma impossibilidade biológica. Então, o Schroding usou isso para mostrar que é impossível ocorrer esses fenômenos quânticos a nível macroscópico. Ele ocorre a nível quântico sub-sub-sub-sub-microscópico. Pode até desencadear um fenômeno a nível macroscópico, como é o caso de desencadear a emissão de radiação, a liberação de um veneno. Mas, o fenômeno em si só ocorre na hora que você observa ou mede. Bom, aí começaram a surgir dentro da evolução da física quântica ideias mostrando então que a mente através de uma informação quântica teria como atuar sobre a matéria. Vejam bem, informação quântica é um negócio exaustivamente comprovado que é uma propriedade básica do nosso universo. Essa informação quântica ela é, ela tem uma propriedade que é a não localidade que é uma instantaneidade em que ela está em todo lugar ao mesmo tempo. Se fosse fazer uma correlação com tradições espirituais seria o Espírito Santo que a tudo penetra, que diz que a tudo penetra e habita no seu coração. Então, a informação quântica ela penetra em tudo e ela é instantânea no universo inteiro e isso é uma coisa hoje exaustivamente comprovada. No começo quando se falou nisso, isso gerou um debate imenso entre o Niels Bohr, pai da física quântica, e o Einstein. Lá naquelas conferências Solvay que aconteciam lá em Bruxelas, na Bélgica, nos anos 20, acho que em 29, numa das conferências, o Bohr apresentou essas equações que comprovavam que o nosso universo é não local. Ele tem essa informação quântica instantânea que é diferente de todas as outras informações. é um tipo de informação de onda informacional, onda quântica que é diferente da onda eletromagnética que anda 300 mil km por segundo, das ondas gravitacionais, das ondas de mecânica, ondas de oceano, são todas de outro tipo, apesar de que a fórmula do Schroeder que calcula essas interações quânticas é parecida com as fórmulas que calculam os outros tipos de onda, por isso que chama função de onda. Bom, aí, rapaz, começou então a surgir na história da física quântica ideias voltadas então para tentar explicar como poderia haver essa coisa da interação mente-matéria, que era uma coisa impossível segundo o paradigma materialístico clássico cartesiano newtoniano. A mente estaria fora da jogada. Mas como havia provas experimentais em todos os laboratórios quânticos, o pessoal começou a trabalhar em cima disso. No começo surgiu, isso foi falado no final dos anos 20, começo dos anos 30, e não havia como tecnologia para se comprovar se havia realmente alguma coisa desse tipo, e ficou um debate entre o Niels Bohr e o Einstein. O Einstein morreu nos anos 50 sem ter resolvido isso experimentalmente, até que nos anos 60 um sujeito lá do CERN, daquele large Adam Collider, aquele grande acelerador de partícula que passa por barra da fronteira da Suíça e da França, um cara chamado John Bell, ele conseguiu fazer um teorema matemático que explicava que o nosso universo é não local e propôs até uns experimentos para comprovar isso. Só que ele publicou esse negócio numa revista meio obscura que tinha começado a sair naquela época e que só saiu dois números. E o trabalho dele ficou assim durante uns 20 anos meio sem ninguém conhecer direito. Quando o pessoal começou a ver que ali havia a possibilidade de fazer uns experimentos começaram a fazer experimentos e aconteceu o seguinte, nos anos 80 na França um pesquisador um físico chamado Alan Aspect ele conseguiu demonstrar que quando as partículas nascem de uma mesma fonte estão emaranhadas entrelaçadas quânticamente como fala e ele fez isso com fótons que nasciam de uma mesma fonte e se separa eles essas partículas elas têm um número quântico chamado spin que é um tipo de um giro para cima e para baixo que a partícula tem que permite até umas classificações das partículas subatômicas e ele mostrou o seguinte que se você alterasse o spin de uma que nascesse na mesma fonte com a outra a outra alterava instantaneamente sem que houvesse tempo de haver uma interação com a velocidade da luz mostrando que havia essa interação não local essa não localidade instantânea de conexão de uma partícula com a outra mesmo isso tendo sido replicado em um monte de laboratórios o pessoal que seguiu o Einstein o Einstein era contra isso ele achava isso um absurdo porque na teoria da relatividade a constante fundamental é a velocidade da luz o E igual a C ao quadrado o C é a velocidade da luz e para ele nenhuma velocidade poderia ser maior do que a velocidade da luz e tinha provas experimentais disso da teoria da relatividade sendo que até uma das provas o fato da luz se curvar perto de grandes massas foi feito aqui no Brasil em Sobral no Ceará num eclipse nos anos 20 que veio o Sir Arthur Eddington com a equipe dele lá da Inglaterra que era o maior astrônomo da época para fotografar um eclipse solar que ia ser máximo aqui no Ceará e comparar as fotos das estrelas por trás do Sol durante o eclipse e fora do eclipse quando o Sol estivesse longe e confirmaram realmente como Einstein falava que havia um desvio do fecho de luz das estrelas de tantos segundos de grau então havia provas experimentais da teoria da relatividade e o Einstein quando viu o Niels Bohr falando de não localidade de conexão instantânea de tudo no universo ele virou para o Bohr isso aí até o pessoal conta que não aconteceu na hora mas depois numa conversa ele virou e falou senhor Bohr Deus não joga dados com o universo essa frase ficou famosa virou até no título de livro por que isso? porque a física quântica é indeterminística probabilística ela não é exata então o Einstein achava que por ela ser indeterminística probabilística ela não seria exata e não seria completa seria uma prova de que ela era uma coisa incompleta teria que alguém desenvolver ainda um desenvolvimento da física quântica que permitisse que ela fosse determinística isso até foi conseguido depois nos anos 60 e 70 pelo David Bohm que até passou uns tempos aqui no Instituto de Pesquisa Física aqui no Brasil quando ele foi perseguido nos Estados Unidos pelo senador João McCarthy que acusava o professor dele ele era na época doutorando e ele aceitava umas ideias socialistas do professor ele foi perseguido teve que sair dos Estados Unidos porque não conseguia emprego não conseguia bolsa não conseguia trabalhar em lugar nenhum ele saiu arranjaram uma vaga para ele aqui no Instituto de Pesquisa Física aqui no Brasil mas ele não aguentou ficar aqui muito tempo não ficou aqui oba-oba brasileiro ele se mandou depois de dois anos foi para Israel depois de Israel ele arranjou uma coisa fixa lá no Trinity College lá na Inglaterra onde ele ficou até os anos 90 ele desenvolveu uma teoria chamada quantico-holográfica em que ele aplicou a física holográfica as equações da física holográfica na equação do Schrödinger e isso gerou uma matemática que explica o universo como um universo holográfico holográfico na verdade é uma coisa informacional você pode criar holograma você precisa de padrões de interferência de ondas que gerem através de uma equação da equação elementar de gaba você consegue calcular hoje o holograma já é uma coisa tecnologicamente comum eu não sei se você sabe já tem gente está tão comum hoje essa tecnologia tão aperfeiçoada que aquilo que você vê em filmes como Guerra nas Estrelas você vê o Conselho de Getá reunido com um deles lá no centro da sala que estava num outro planeta estava ali em forma de holograma conversando com todo mundo hoje tem gente como o Reiko Svail que é o engenheiro chefe do Google que escreveu aquele livro maravilhoso A Era das Máquinas Espirituais ele dá palestras em dois lugares todo o tempo então a palestra é presencial e aparece como holograma num outro lugar pode ser até num outro patinete agora recentemente há poucos meses o Tony Robbins da PNL deu uma palestra presencial num lugar e apareceu como holograma num outro lugar então isso no futuro com o barateamento disso vai acontecer vai acontecer com televisão que você barateando com o passado tá certo então não tem televisões que vão ser ou não vai ver três dimensões né bom mas por que que eu tô falando isso eu tô falando isso pelo seguinte que aí então a física quântica foi mudando e começou a ver que poderia haver uma uma coisa uma propriedade fundamental da informação quântica que é instantânea conecta que permite é a interação da sua mente com a matéria que isso poderia ser é base para os desenvolvimentos novos da física quântica e o que realmente ocorreu nos anos 90 do século 20 um grupo liderado por um sujeito polonês da sua família ele chamado Voizek Zurek ele lá no estado trabalha nos Estados Unidos lá nos Estados Unidos no Instituto Santa Fé no Novo México ele conseguiu reunir um grupo e elaboraram uma teoria chamada teoria da informação quântica que mostrou que realmente o nosso universo é um universo informacional quântico ele é não local com conexões instantâneas isso parece meio louco as coisas serem instantâneas não precisar de transmissão de energia de um lugar para o outro para você de informação passar como passa com ondas eletromagnéticas para transmitir televisão rádio mas isso aí é uma consequência da chamada teoria do campo quântico que foi descrita nos anos 30 por um japonês chamado Umezawa essa teoria do campo quântico ela demonstra que a informação quântica ela não está localizada dentro do espaço-tempo como a teoria da relatividade do astro fala do espaço-tempo é uma teoria cosmológica então tudo dentro do espaço-tempo anda a velocidade da luz 300 mil km por segundo mas como na teoria do campo quântico se demonstra que existe essa informação fora do espaço-tempo é até difícil a gente que não é físico ficar imaginando como é que pode um universo a coisa está fora do espaço-tempo ela então é instantânea ela é uma coisa indivisível que está conectando instantaneamente o universo inteiro isso que é uma coisa da não localidade bom aí surgiu uma ideia vários tiveram essa ideia mas o cara que mais apareceu ele não sei se já ouviu falar no John Wheeler W-H-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E que matéria e energia são uma consequência da informação. Antes da matéria, subjai, vamos dizer assim, aquela coisa que a gente aprende em física, que tudo no universo se transforma, que nada se perde, tudo se transforma, a energia nunca se perde, é a primeira lei da termodinâmica. Isso. É, ele mostrou que, esse pessoal do Zurek, mostrou que subjais a essa teoria da conservação de energia uma teoria da conservação de informação que dá origem à energia. E aí o Willer elaborou uma ideia, uma teoria, que é a teoria do universo participativo, que é uma coisa interessantíssima, rapaz. Porque ele mostra o seguinte, ele criou até um trechinho que ele chama The It From Bit. O it, it, em inglês, tem he, she, it, quando a gente estuda inglês. Ele, ela e coisa. It é coisa. Então ele fala o it from bit. Bit é a unidade de informação. Esse it from bit, ele mostra o seguinte, quando você está estudando o universo, você só vai saber que a coisa está acontecendo lá no seu laboratório quântico. Por exemplo, quando você vai estudar um fóton. Na hora que o teu fóton, é bater ali no teu sistema, nos seus aparelhos, e no teu monitor, dá um clique, uma luzinha. Clique. Aí você sabe que o fóton foi detectado. E aí ele fala o seguinte, pela equação básica da física quântica, antes desse fóton ser detectado através da observação e da medição, ele só existia num mundo potencial de frequências de ondas quânticas, infinitas probabilidades que poderiam ocorrer. E aí você consegue detectar aquilo, detecta ali um fóton. ele então se materializou no nosso mundo. Mas antes disso, é o que ele fala, não existia o fóton como uma coisa material que você está vendo. Só existia uma probabilidade de ocorrência dele nesse mundo potencial de informação. Esse mundo de probabilidade se chama até hoje de ondas de probabilidade. Então, essas ondas de probabilidade que seria dentro dessa visão informacional do universo, que constituem a base do universo todo. E que as coisas se materializam, por isso que ele chama o nosso universo de universo participativo. Porque as coisas só vão se materializar ou se energizar, assim, a gente tomar consciência na hora que uma mente, uma consciência entrar na jogada. isso deixou muitos físicos alucinados. Um deles, o Einstein. Quando eu comecei a falar isso, o Einstein virava para o borde, brincadeira, os dois eram muito... Tinha uma briga intelectual, mas eram muito amigos. Ele virava para o borde e falava assim, quer dizer, se a gente... o pessoal tinha de noite olhando o céu, as estrelas, a lua, ele falava assim, quer dizer que se não tiver ninguém olhando para a lua, a lua não existe? E o borde ficava maluco com isso. A nível macroscópico é difícil você imaginar essas coisas, porque, na verdade, qualquer coisa macroscópica implica na interação de milhões, de bilhões de partículas subatômicas. O mundo subatômico é muito, 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 muito pequenininho. Entendeu? Então, você transportar as coisas para o mundo macroscópico é difícil. Bom, mas aí, então, havia na física quântica essa coisa da possibilidade do universo informacional. Mais recentemente, um outro cara, também de origem eslava, Vlártico Vedral, escreveu um livro fantástico chamado Decoding Reality, decodificando a realidade, em que ele comprova, através de equações quânticas desses estudos que todo mundo vem fazendo nesses últimos anos, da teoria da informação quântica, ele comprova que o nosso universo é um universo informacional. O que permitiu até que, a partir disso, alguns caras meio loucos começassem a falar que, na verdade, a gente vive numa matrix informacional. E que, por trás disso tudo, tem que ter uma mente, como se fosse uma mente gerando um computador universal, do qual nós tivéssemos uma matrix universal. Mas isso é meio especulativo, não existe comprovação disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, faltava nisso que alguém pudesse fazer uma... transplantar, vamos dizer assim, isso da física para a neurociência, para você poder entender como a mente atua nisso. Perfeito. Isso foi feito pelo Sir John Eccles. Virou-se lá com a rainha da Inglaterra quando ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina, porque ele explicou o funcionamento das sinapses. Sinapses são as conexões entre os neurônios, né? Perfeito. Você sabe que as sinapses não são elétricas, elas são eletroquímicas. Os neurônios não chegam a se tocar. Quando o neurônio vai estimular o seguinte, o neurônio tem um axônio, que é um prolongamento longo, que transmite um potencial elétrico que a gente chama tudo ou nada, que você estimula, ele dá uma onda que sobe, desce, a gente vê muito isso nas aulas de neurofisiologia, no laboratório, no monitor. E ele vai conectar com os dendritos, que são pequenos prolongamentos dos outros neurônios, formando redes muito densas, microscópicas no cérebro, né? O Sir John Eccles, ele demonstrou que na ponta dos axônios saem umas fibras muito finas, que não transmitem esse tipo de potencial, que a gente chama tudo ou nada, e que vai aos dendritos das células seguintes, mas que eles são com potenciais oscilatórios. Ondas. O que explica pra gente, eu sou eletroencefalografista, tenho um laboratório de mapeamento cerebral computadorizado na minha clínica. O que explicou pra gente uma coisa que ninguém conseguia entender quando se dava elétrico. Como você estimula no laboratório o axônio e dá essa onda tudo ou nada, e no elétrico, a gente não detecta essa onda, a gente detecta oscilações com várias frequências de onda, ondas alfa, ondas beta, onda teta, onda gama, né? E aí, o Eccles, então, fez uma proposta de que essas fibras muito finas se conectando com os dendritos formariam redes de uma densidade muito grande e que gerariam colunas dessas redes que ele chamou de dendrons. Você teria milhares de essas fibras formando conexões e dando esses potenciais oscilatórios. E ele conseguiu demonstrar que esses potenciais oscilatórios que os dendrons conseguem produzir é o que provoca na ponta dos axônios a liberação do neurotransmissor. Porque, como a transmissão é eletroquímica, na ponta do axônio, quando chega o estímulo ali, e tem essas oscilações dos dendrons, você tem umas vesículas cheias de neurotransmissores, são mediadores químicos, mensageiros químicos, que caem numa fenda que existe entre um neurônio e outro, chamado a fenda sináptica, que é uma coisa microscópica de poucos microns de tamanho, e vão estimular receptores na célula seguinte, na membrana celular seguinte. Essa liberação do neurotransmissor a partir dessas vesículas, o Sidon Echo, junto com um físico chamado Frederick Beck, ele conseguiu demonstrar que ocorre através de um fenômeno quântico. Você pode calcular a quantidade direitinho de moléculas de neurotransmissor que vai cair ali na fenda sináptica com a equação de Schrodinger através de um processo que é chamado em física de tunelamento quântico. Tunelamento quântico é um negócio que comprova experimentalmente que, por exemplo, uma partícula chega num anteparo, e a mão aqui é um anteparo, chega um elétron aqui, ele desaparece e aparece do outro lado, sem passar por dentro. Isso é chamado de tunelamento quântico. E isso foi descrito e matematizado por um sujeito lá de Oxford, até conheço ele, ele me fez um elogio muito grande num congresso uma vez que eu apresentei a minha teoria lá em Liège, na Bélgica, ele estava presente, me deu uma força danada, é o Sir, ele também virou Sir, Brian Josephson, ganhou o prêmio Nobel de Física por descrever esse tunelamento quântico. Hoje, isso permite uma tecnologia de microscopia de tunelamento quântico e você consegue ver molécula e átomos. Olha que troca como é que as coisas são teóricas na cabeça, o cara imagina uma matemática e depois faz experimento, comprova, em cima disso se desenvolve uma tecnologia que permite a gente evoluir a ciência. Bom, por que eu estou falando isso tudo? Para me chegar no mais importante agora. Para resumir. É como a mente vai atuar. Então, esse lado do dendron provocando um estímulo nas vesículas que têm os neurotremissores ali e liberando esse neurotremissor na fenda sináptica que pode ser calculado pela equação do Chiróndia, equação básica da física quântica, fez então com que o Sir John Eccles junto com esse Frederick Beck físico elaborasse então alguma coisa que estivesse provocando isso que seria mental. Porque esse é o lado físico no cérebro. Esse lado do dendron, né? E aí ele conseguiu demonstrar o seguinte. Chamaram de piscicum. Piscicum não são partículas que existiriam no cérebro junto com os dendrons. Seriam campos de probabilidade mentais. Quando a tua mente vai criar uma situação, ela gera um campo de probabilidade de infinitas possibilidades se você for calcular isso pela equação de Chiróndia. Então, ele mostra que nos dendrons existiriam campos de probabilidade piscicum que seriam capazes de desencadear o fenômeno físico lá na tenda sináptica de liberação do neurotransmissor. Então, o Eccles conseguiu fazer uma coisa que há milhares de anos que os filósofos e os cientistas estão tentando fazer que é explicar a interação mente-matéria. Como é que ocorre? E ele criou, então, uma teoria que ele chama teoria interacionista-dualista. Da interação mente-corpo, vamos dizer assim. Perfeito. Só que, olha como é que é a ciência, cara. A ciência parece até religião. Como a teoria dele é dualista, ele mesmo denominou dualista, porque tem dendron e tem o písico. O písico é mental e o dendron é físico, no cérebro. Como ela é dualista, ninguém aceitou isso, porque dentro das universidades, até hoje, desde Descartes, há 300 anos atrás, a ciência, e depois reforçado pela física newtoniana, mecanicística, a ciência virou uma coisa materialística. E esse materialismo graçou de uma forma ideológica dentro das universidades, das instituições culturais, que influencia até hoje de uma forma tremenda as produções científicas dentro das universidades, dentro das instituições, dos laboratórios. Todo mundo é materialista. 1% das pessoas talvez não seja, começa a ter essa visão mais holística de interação de tudo no universo através de informação quântica não local. Eu costumo dizer que a descoberta dessa informação quântica não local e a comprovação experimental disso foi a maior mudança de paradigma que ocorreu na história da ciência nos últimos 400 anos, desde que o Francis Bay criou o método científico. Essa ciência que nós temos de 400 anos com o Francis Bay, com o Galileu, com o Kepler, com o Copérnico, com o Newton, isso tudo sempre foi materialista. Aí vem a física quântica com os anos 20 e mostra que não, o nosso universo não é matéria, ele é holístico, ele é interconectado de forma instantânea por informação quântica não local. Aí vem o Silvio Don Eccles junto com o físico quântico e comprova que a liberação do neurotransmissor que permite todo o funcionamento dos bilhões e bilhões de dêndulos que formam as redes neurais é uma liberação que depende de campos de probabilidade mentais. Entendeu? Então ele mostra que existe uma dualidade matéria e mente. Ninguém aceitou. Olha, você passa por uma faculdade de medicina seis anos, faz uma residência de quatro anos como eu fiz em neurocirurgia, faz depois uma pós-graduação de mais dois anos em neurocirurgia e nunca ouve ninguém falar em Sir John Eccler. O cara, existe uma comprovação científica da teoria dele publicada nas melhores revistas científicas do mundo e em laboratórios se consegue mostrar que isso é possível. E como a teoria é dualista, o pessoal não fala nela. Uma maneira de você não deixar que a coisa cresça é você não falar nela. Só fala nas teorias materialistas, monistas. Se você for ver, aqui no Brasil, então, que a gente ficou aqui com uma situação terrível nesses últimos 20, 30 anos de penetração de ideologias não científicas dentro das universidades, isso piorou mais ainda a situação. Ficou tudo ideológico. Mas você vê nas universidades no mundo inteiro tudo materialístico. Se você for ver as teses de mestrado e doutorado que estão escritas até hoje, 90% ou mais é tudo materialista. e se você tenta fazer um negócio que não seja materialista, que seja mais dualista, mais holístico, mais sistêmico, mostrando o universo todo como uma coisa de interação, um não local, o cara que está supervisionando você ali, o coordenador da tua tese, diz que não vai aceitar. Você muda isso porque se você continuar dessa maneira eu não vou aceitar a sua tese. Aí a pessoa acaba modificando a tese dela. então isso tudo então toda essa evolução que eu mostrei aí até chegar no cérebro e na possibilidade da haver essa interação mente-matéria e que é uma interação baseada em campos de probabilidade que são coisas informacionais mostra então como a mente pode interagir com a matéria. É claro que isso está ocorrendo lá a nível quântico, nível máximo é de íons, de moléculas ali dentro do sistema nervoso mas isso nós estamos justamente numa fase agora que está ocorrendo eu tenho até escrito umas coisas sobre isso você consegue demonstrar que essas interações que vão gerar liberação de neurotransmissores permite que o nível quântico que vem ali com essas interações de campos de probabilidade mentais influenciem a transmissão nos axônios a nível normal que a gente vem estudando há 100 anos aí nas redes neurais mais clássicas então você tem as redes neurais que a gente pode chamar quanticolográficas que dependem desses dêndrons e desses piscicons do Sidron Eccles em cima das ideias do Eccles o Priban Carl Priban com quem eu já escrevi quatro livros dois nos Estados Unidos e dois aqui no Brasil trouxe ele até aqui no Rio uma vez num simpósio que eu coordenei aqui chamado Fronteiras da Consciência isso deu até um livro com ele aqui no Brasil chamado Fronteiras da Consciência pela editora CRV o Priban conseguiu demonstrar que nesses dêndrons do Eccles você pode calcular a interação das ondas usando uma matemática simples que foi criada no século XVIII por um matemático chamado Fourier são chamadas transformações de Fourier essas equações do Fourier permitem que você calcule que uma misturada de onda tenha uma resultante você pode calcular a resultante de um monte de ondas misturadas essa resultante hoje é muito usada até quando a gente faz os cálculos nos nossos aparelhos de mapeamento cerebral computadorizado para fazer aquelas mapas coloridas do cérebro funcionando ou nas ressonâncias magnéticas é um cálculo hoje é chamado até Fast Fourier Transformation transformações de Fourier rápida porque é feita no computador é muito rápida já te dá a imagem assim instantaneamente só que o Prima demonstrou usando a matemática do Gabor o Denis Gabor foi o cara que criou a matemática da holografia ele mostrou que se você fizer o cálculo inverso você sai da resultante para as ondas iniciais então quando você está por exemplo olhando o mundo como eu estou olhando você aqui várias formas várias cores sua camisa azul essas coisas todas são frequências de onda diferentes que estão batendo no meu olho na minha retina lá na retina os neurônios fazem um cálculo de Fourier e dão uma resultante que é o que vai penetrar pelo nervo óptico para as áreas occipitais que são as áreas de visão no cérebro o cálculo inverso que é feito pela matemática do Denis Gabor sai lá e volta num mundo de cores e de formas cria hologramas é uma matemática holográfica entendeu é assim que se calcula e se cria hologramas isso virou uma tecnologia então isso tudo demonstrou que é possível realmente a mente está fazendo uma interação informacional holográfica a importância da holográfica é porque nos sistemas matemáticos e tecnológicos holográficos cada parte do sistema contém a informação do todo então se eu vivo num universo informacional holográfico cada parte desse universo está em mim e isso bate com as tradições espirituais filosóficas espirituais quando fala por exemplo na nossa tradição judaico-cristana você não fala aqui na terra como no céu você não fala Deus habita em mim o Pai está dentro de nós Deus habita em mim Deus habita em mim exatamente fala que o Espírito Santo penetra em tudo como se fosse informação quântica no local e habita no seu coração então isso tudo tem a ver porque você pode explicar cientificamente que isso é possível em termos de interação da tua mente com o universo se a tua mente tem um funcionamento quântico-holográfico e o cérebro também e o universo também tem um funcionamento quântico-holográfico essa que é a minha teoria holo-informacional eu mostro essa holo-informação uma informação holística que tudo conecta no universo através de informação quântica e holográfica que no cérebro vai também estimular depois as redes neurais clássicas que a gente estuda 100 anos através dessa liberação por exemplo de neurotransmissor mas influenciado pela informação dos campos de probabilidade mental acho que é isso legal para chegar no seu diólogo informacional então isso permite o seguinte que você use a ideia de informação que a mente produz para fazer uma terapia funcionar como se faz na homeostase quântica informacional porque quando o Sérgio Secato elaborou a homeostase quântica informacional ele me contou uma vez que eu fui lá dar umas palestras para o grupo dele lá em Campinas ele me contou que ele passou uns 3 anos experimentando determinados tipos de palavras de afirmações que ele usava em pessoas que tinham determinado tipo de patologias de doenças até selecionar um grupo pequeno que ele via que dava resultado mostrando que a interação então da mente conseguindo influenciar a cura se a pessoa faz ela mesmo é uma auto cura perfeito então devias é não mas eu tive que permitir porque é maravilhoso a tua aula é sempre um aprofundamento maravilhoso mas gratidão profunda porque você trouxe exatamente essa ideia do que a informação foi 50 minutos para contar a história da criação e trazer para uma aplicação real acho que quem está nos acompanhando tenho certeza absoluta adorou e entendeu a ideia do que é essa questão da não localidade da interação com a não localidade quântica porque as pessoas têm muita dificuldade embora que eu faça e eu sinto isso eu sinto isso de viagem nas palestras nos treinamentos é porque no nosso mundo normal você não consegue entender que uma coisa pode ser instantânea sem passar daqui para ali sem por exemplo uma transmissão de televisão vindo à torre e espalhar como é que não pode não precisar disso exatamente a coisa pode ser instantânea então no ápice do nosso trabalho e com o Sérgio Secato que você trouxe realmente foi todas essas pesquisas é o que eu tento mostrar e demonstrar para as pessoas que se nós fizermos a pessoa fizer exatamente essa interação entre a informação a energia a mente o processamento que você explicou maravilhosamente bem e a matéria nós estamos fazendo o que? uma observação de uma informação transformar num colapso de onda e mudar a matéria a realidade do micro para o macrocosmos e é exatamente isso e é exatamente isso que nós perfeito exatamente e é exatamente isso que a HQI homeostase quântica informacional defende na nova teoria que ela é criada nesse embasamento então a todos que estão nos acompanhando é isso que eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês que embora seja toda essa estrutura parece complexa de conhecimento mas nós temos ferramenta muito fácil de aplicar num próximo evento de Bias eu quero trazer contigo essa questão toda de trabalhar por exemplo a espiritualidade o processo da meditação que você é muito estudioso nisso você tem muito material para nós então a partir tem aplicação terapêutica exatamente esse é o nosso objetivo quando eu falei no início do trabalho vamos fazer um workshop presencial é para que a sua experiência o seu conhecimento científico venha para as pessoas como nós fazemos oportunizar uma terapia um processo de transformação é isso que nós buscamos não adianta nós ficarmos olhando as teorias na gaveta nós temos que trazer e fazer funcionar para as pessoas esse é o desafio nosso exatamente quem sabe se quando acabamos essa pandemia de repente a gente programa alguma coisa aí no sul vamos fazer sim e também a todos que estão acompanhando nós estaremos com abertura de um curso online que é o curso de aplicação de entendimento e aplicação prático da HQI do Homeostágio de Quântica Informacional a partir do dia 4 de maio são 5 quartas-feiras à noite onde eu vou estar mostrando e aplicando a partir de toda essa conceituação como que nós podemos através do que o DiBiase fala de uma frase de uma afirmação que na verdade são comandos quânticos onde eles conseguem alterar nesse processo de informação e num processo que não tem por exemplo quando nós trabalhamos questões emocionais de DiBiase não existe espaço-tempo não existe matéria então essa informação como ela é trabalhada ela é instantânea ela é como se fosse holográfica mesmo e muda a realidade da pessoa então não tem nada de não tem nada de misticismo no sentido de acreditar o que é a ciência como você mostrou demonstrou para nós exatamente a ciência quântica mudou completamente o paradigma o paradigma matéria com certeza com certeza e não dá para entrar porque nós não temos muito tempo mas eu gostaria de que as pessoas entendessem conhecessem o seu conhecimento a sua pessoa a participação como eu vou te chamar de você pelo carinho que eu tenho mas você foi você não sendo físico mas sendo um estudioso da consciência cerebral da neurociência você foi para a Europa você foi como convidado para dar palestras onde os físicos começaram a entender que alguém conseguia acessar e mostrar coisas práticas que eles não tinham esse que foi uma grande quebra do paradigma de você mostrar uma coisa interessante eu sou neurocirurgião faço essas teorizações e publico trabalhos já publiquei mais de 120 trabalhos na literatura internacional nessa área de neurociência e da consciência como eu entro na coisa da física quântica tentando explicar como é que é essa interação mente-matéria os físicos quânticos que eles não resolveram isso nesses últimos 100 anos ficam me chamando rapaz eu já escrevi já apresentei trabalhos em simpósios quânticos na Itália nos Estados Unidos e já saíram livros de física quântica até te mandei um trabalho sobre isso que saiu num desses vídeos chamado Nefielder Mechanics em que na verdade é de uma forma de mais um diletantismo intelectual meu eu consegui dar uma explicação que eles não dão e eles ficam impressionados com isso e chamam você então para explicar como seria essa maneira de entender a mente a consciência atuando no fenômeno quântico então Dibias essas coisas que nos animam a lutar contra a quebra dos paradigmas o meu caso de quântica informacional vem quebrando paradigmas e não vamos desistir disso ao contrário eu tenho gratidão profunda porque dentre todas as pessoas que estão nos acompanhando que nesse feriado de manhã cedo são mais de 30 pessoas ao vivo aqui todas que vão nos acompanhar depois temos colegas também de trabalho da HQI temos clientes com mudanças muito grandes já realizadas nas suas vidas então a HQI de Biasi é uma comprovação por evidência são comprovações de resultados juntando todo esse conhecimento e essa pesquisa maravilhosa que você é uma das pessoas que conseguiram fazer que já tem 19 países que tem terapeutas de HQI nós atuamos em 19 países mas alguns de forma virtual a pandemia atrapalhou um pouco o nosso movimento todo mas continuamos agora se movimentando presencial ou online quem quiser pode nos procurar no online que nós estaremos à disposição para explicar treinar fazer atendimentos terapêuticos com o método da HQI que é maravilhoso não tenho dúvida nenhuma mas maravilhoso tem que ser para as pessoas que praticam e acessam então dia 4 de maio nós começamos um curso online quem quiser fazer inscrição inclusive tem um bônus até hoje à noite de 20% de desconto na inscrição antecipada então aproveite quem quiser teremos um novo conversando sobre HQI no dia 26 que é terça-feira próxima das 19 às 21 horas mas aí é fechado pela sala do Zoom então procure nossos canais aqui pelo Instagram ou pelo Facebook conversando sobre HQI é você que vai falar isso normalmente sim mas nós podemos estruturar um outro tá bom de viagem nós temos muito conteúdo para trazer para as pessoas então esse normalmente eu vou fazer vou explicar também o que nós fazemos principalmente no curso e para que as pessoas possam de forma simples atuar então resumindo o nosso trabalho de hoje é bem dentro daquilo que o enunciado falou que nós nós falamos agora dá para entender como que nós podemos como que nós podemos auto-organizar o nosso sistema de informações como que nós podemos criar a autoconsciência que é trazer para a nossa consciência local a percepção daquilo que nós precisamos ajustar então ajustar quando eu falo é nesse nível informacional é nesse conjunto de informações que cria a nossa realidade nosso universo é o nosso universo holístico conectado com as informações quânticas não local show Jane gratidão pela tua participação e todos que estão conosco não consigo interagir muito aqui né no chat mas acompanhei várias várias questões colocações gratidão para aquelas pessoas que estão acessando e entendendo um pouco mais que nós não somos doidos não quando nós falamos em não localidade quando nós vamos resolver com comandos quânticos informações não locais e que isso muda a nossa realidade isso é a auto-organização do nosso sistema isso é tomar autoconsciência né é fazer buscar de forma prática a alteração daquilo que vai modificar o meu macrocosmos a minha situação na matéria o que independente que área que eu estou buscando quer seja numa patologia como nós falamos com o Dibiasi Dibiasi teve questões com a internet aí tinha um pouco de chiado mas a internet dele acabou é caindo desconectando eu vou finalizar o nosso trabalho com muita gratidão a participação dele é um entusiasta muito conhecedor e nós temos probabilidade de fazer vários trabalhos quer seja na área da neurociência quer seja na área do processo espiritual religioso meditativo são grandes experiências então por isso que eu falava de encontros presenciais que nós não conseguimos fazer por causa da pandemia e trazer em resumo todo esse embasamento trazer toda essa nova ciência que a física quântica está quebrando barreiras ou seja não está tudo relacionado a dualidade muito ao contrário então devagarinho nós temos que buscar e entender e explorar esses caminhos o que eu posso dizer para vocês é o que eu sempre digo nós somos feitos só de informação o nosso conjunto de informação se chama consciência não local porque não está fisicamente conosco mas e é desse processo talvez que dá para contextualizar com a experiência do gato processo da observação é que nós vamos gerar o colapso de onda certo para modificar nossa realidade quer seja emocional quer seja no mapa mental quer seja no nosso nossa questão física ou nas nossas questões pessoais ou empresariais é isso que a HQ objetiva então quem quiser seguir-nos pode ser aqui pelo instagram mas quem quer entrar no site www.institutoaquarius.com.br vai nos novos eventos que está lá a inscrição para o curso a partir de 4 de maio é uma oportunidade que estamos trazendo de forma bastante facilitada para que todas as pessoas que quiserem uma terapia uma autoterapia né porque é uma auto aplicação e entender como resolver questões que talvez até hoje de muitos anos não estão conseguindo o resultado pleno é uma opção conto com a participação de vocês também o convite para a live que nós estaremos fazendo um conversando e aí nós vamos praticar um pouco da HQI por isso é sala fechada do Zoom então me sigam amanhã já estará sendo divulgado e precisa se inscrever para receber o link do Zoom para nós podermos além de trazer todas essas ideias de forma prática e objetiva também praticar um pouco né ensinar como se pratica HQI para que quem nunca praticou experiencie para quem já pratica possa avançar possa evoluir nos seus resultados eu sou o professor Adélio Ori sou terapeuta de HQI e conto com a participação de vocês nos próximos eventos gratidão profunda por terem dispensado um pouquinho do horário do feriado e sei que vale a pena tudo aquilo que nós buscamos para melhorar nossa vida e transformar o mundo que está ao nosso redor todos somos um então se eu me transformo para melhor todos os que estão lembram do emaranhamento do início do nosso trabalho todos nós estamos emaranhados de alguma forma então quando ajusta a consciência do um os que estão emaranhados vão ajustando gratidão profunda a cada um de vocês um excelente feriado final de semana e até o nosso próximo encontro gratidão amor paz e doce